Cachorro envolvido na tropa, gostar de bandido, gostar de dinheiro MT de fergusar, no cantinho do bico Tu viu como é a noia, brabo, manhã tão cheio de malote Tu viu como é a noia, brabo, manhã tão cheio de malote Cheio de malote, na pepepa dessa puta eu vou roçar o meu pegoide Na pepepa dessa chuta eu vou roçar o meu pegoide Vai roça, vai roça, roça, vai roça, vai roça, roça Vou bater no grilinho dela, o biquinho do meu oi Vai roça, vai roça, roça, vai roça, roça MT que chica turca com o biquinho do meu oi Vai roça, vai roça, roça, vai roça, roça Vou bater no grilinho dela, o biquinho do meu oi Vai roça, vai roça, roça, vai roça, vai roça, roça MT que chica turca com o biquinho do meu oi Ô seu comete, escuta daí ó Isso aqui é LHT Produções, hein? E aí, Tch, MT 2N Tá envolvido pra embala desgovernada, hein, cachorro? Passou envolvida na tropa, gostar de bandido, gostar de dinheiro MT te fez rosa no cantinho do bico Tu viu como é a nóia, brago, marrinha tão cheio de uma loja Tu viu como é a nóia, brago, marrinha tão cheio de uma loja E aí, JJ de malote, na pepepa dessa puta eu vou roçar o meu bevote Na pepepa dessa chuta eu vou roçar o meu bevote Vai rosa, vai rosa, rosa, vai rosa, vai rosa, rosa Vou bater no grilindelo, olha lá o biquinho do meu ojo Vai rosa, vai rosa, rosa, vai rosa, rosa MT que tchê casuca com o biquinho do meu ojo Vai rosa, vai rosa, rosa, vai rosa, rosa Vou bater no grilindelo, olha lá o biquinho do meu ojo Vai rosa, vai rosa, rosa, vai rosa, rosa MT que tchê casuca com o biquinho do meu ojo Ô, seu comete, escuta daí, ó Isso aqui é LHT Produções, hein E aí, JJ de MT da ZN Tá em gol pra embala desgovernada, hein, cachorro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau